Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou no gabinete do Palácio Santo Agostinho a homologação dos chamamentos públicos de doação de terrenos para quatro indústrias. A ação faz parte da segunda fase do programa Pró-Indústria e Pró-Emprego. Eu converso com a secretária da pasta, a Stefânia Corradini, que nos fala de mais essa satisfação em poder beneficiar não só indústrias de Bragança Paulista, bem como trazer indústrias de fora para cá. Isso, exatamente. Você falou direitinho. É uma satisfação enorme hoje, o evento de hoje, depois de esperada quase seis meses. Foi relatado aqui, nessa tarde, a surpresa que a Prefeitura teve, no sentido de receber uma denúncia anônima através do Ministério Público. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima para apurar a legalidade desses chamamentos de doação de terrenos. A Prefeitura estava muito tranquila, porque a Prefeitura sabia da legitimidade, de todo o processo, da transparência, como ele aconteceu, como ele se desenrolou. Mas, mesmo assim, a gente optou por aguardar o desfecho. O desfecho não foi diferente do que a gente imaginava, no sentido do promotor reconhecer que o processo é todo legítimo, todo transparente e que não há nenhuma irregularidade. Então, não existe nenhuma ação que o Ministério Público possa fazer contra a Prefeitura nesse sentido. Então, a gente aguardou em respeito à instituição, à instituição do Ministério Público, que é uma instituição séria e que, quando ela recebe uma denúncia, ela tem que realmente apurar. Mas o prefeito Amauri sempre respeita muito as instituições e pediu que nós aguardássemos. Então, demorou? Demorou, mas por conta disso. E hoje é uma satisfação enorme. São quatro empresas, aproximadamente 23 milhões de investimentos na cidade, que essas empresas vão trazer, aproximadamente 600 empregos diretos, fóruns indiretos, e toda a roda da economia que faz girar, por conta da construção civil, enfim, tudo que, quando uma empresa vem para a cidade ou ela decide aumentar a sua capacidade, a gente tem empresa da cidade que vai mudar, gera. Então, é uma tarde de muita satisfação mesmo. E esta é a segunda fase, a segunda etapa, ou melhor, desta fase. Nós já tivemos uma primeira etapa onde empresas já foram beneficiadas. Isso. A primeira etapa foram sete empresas contempladas com sete terrenos. Inclusive, essas empresas, muitas delas já iniciaram, deram entrada no projeto aqui na prefeitura. Desde quando elas receberam a doação, elas têm um ano para iniciar as obras. Então, elas estão dentro do cronograma. Muitas tiveram que pedir licença na CETESB. A gente sabe que são órgãos externos que demoram, às vezes, para a licença sair. Mas a gente está acompanhando uma a uma. E hoje, a segunda fase são mais quatro empresas. E nós estamos já nos preparando para lançar a terceira fase, talvez no mês de junho ou mais tardar no início de julho. Já vai ser lançada a terceira fase com novos terrenos. E o interessante é o fato de que a prefeitura procura beneficiar justamente aquelas empresas que já estão há algum tempo aqui no município, promovendo emprego, pagando aluguel e necessitando de uma área justamente para poder ampliar o seu trabalho e contratar mais funcionários. Sim. Lá na secretaria, a gente recebe muitas empresas que vão lá para tirar dúvidas sobre isso. gerou-se um falso entendimento de que esses chamamentos seriam só para a empresa de fora. E não. E assim, eu tenho uma satisfação própria, minha mesmo, de quando eu vejo empresa da cidade que está em prédio locado ou que está em prédio próprio mais pequeno e deseja expandir, gerar mais emprego e acaba vencendo como sendo o melhor projeto. Então, o programa não é só para a empresa de fora. É obviamente que a gente fica muito feliz de trazer novas empresas, mas ampliar as nossas empresas também, que estão aqui, que já estão contribuindo com a cidade há muito tempo, também é muito satisfatório. Eu vou ouvir o Matheus Salim, que é o chefe de divisão de apoio à indústria e ao comércio. Ele nos fala da importância da sequência do projeto pró-indústria e pró-emprego. Salvador, é com muita honra que hoje o prefeito, o professor Amauri, ele assina a homologação de quatro chamamentos públicos que obtiveram a doação de terreno. É um projeto que já vem na época do Dr. Jesus e o professor Amauri, ele deu uma sequência e um apoio muito grande ao setor industrial, ao setor de comércio em Bragança Paulista. E hoje nós temos três empresas de Bragança que vão ampliar suas atividades na cidade e uma multinacional de Guarulhos que está vindo para cá. Então, é com muito orgulho que eu faça parte desse projeto, agradecer mais uma vez a administração municipal, o apoio incansável do deputado Edmir, que é um deputado que apoia muito o comércio, apoia muito a indústria e sempre procura desenvolver o nosso município. Não só o nosso município, como toda a região. Então, toda a região vai ser beneficiada com essas indústrias na cidade. E mais uma vez agradecer, agradecer a todos os empresários que confiarem em Bragança Paulista. Vamos em frente, trazer emprego e renda para Bragança Paulista. Eu vou conversar com o empresário André Luiz Posse, da empresa Policarpo Logística e Transportes, e que hoje passa agora definitivamente a ser proprietário de um terreno na estrada municipal João Bozo, no bairro da Água Cumprida. Isso mesmo. Fazer um agradecimento especial ao prefeito, a todos os vereadores, em dar essa oportunidade de a gente estar ampliando a empresa, gerando novos empregos e levando Bragança aí para frente. Agradeço muito a todos os envolvidos, vereadores, prefeitos, secretários. Muito bom pela confiança. Onde a gente está, a gente paga aluguel e agora tem a possibilidade de uma ampliação, na verdade, e ir para um novo espaço. Com a ampliação sempre vem a expectativa da contratação de mais funcionários, né? Exatamente. Essa é a ideia. Novas contratações, novos investimentos na cidade. Isso é muito bom, muito legal o Bragança estar nesse caminho. E qual é a especialidade da empresa? A gente é uma empresa que faz a reciclagem de pneus e borracha, pneus inservíveis. Pneus que eram descartados em rio, no meio da rua. Então a gente faz a coleta já em diversos municípios, faz a trituração e encaminha para a destinação final mentalmente correta. Vocês já estão em Bragança há algum tempo? Há muito tempo, acho que desde 76. Felicidades nessa nova empreitada. Muito obrigado, só posso agradecer. Obrigado. Eu vou conversar também com a Rafaela Souza, que é da Móbil Center Indústria e Comércio de Móveis Limitada, e que também passa, a partir de agora, a ser proprietária de um terreno localizado na Rua das Indústrias, lote 7, quadra C, no Jardim Fraternidade. Primeiramente, gostaria de agradecer à Prefeitura, a toda parte do desenvolvimento, que sem eles nada disso seria possível, e acredito que esse é um projeto excepcional para a cidade, que com certeza vai trazer novos empregos, e muito legal eles estarem fazendo sempre chamamento, né? Dando oportunidade para diversas empresas, não é a primeira vez que a gente participa, já é, acho que é a terceira ou segunda vez, mas graças a Deus deu tudo certo, e agora vamos ter essa oportunidade de ampliar a empresa na cidade. A gente atualmente está num galpão que é alugado, né? A empresa tem mais de 15 anos na cidade, então todo esse tempo pagando aluguel, e a gente sabe que aluguel é um dinheiro que nunca volta, né? E agora estar podendo investir na empresa, nossa, só temos a agradecer. E qual é a especialidade da empresa? Nós fazemos móveis de restaurante e toda a parte de refeitório, escritório, toda essa parte. Eu vou conversar com o diretor industrial da empresa MRBL Confecções, que é o Marco Aurélio Medina, e que hoje aqui no gabinete do Palácio Santo Agostinho está representando a proprietária da empresa, que é a Alexia Moreira Armando. Quer dizer que a partir deste momento, vocês também passam a fazer parte de uma área importante localizada na Rua das Indústrias, lote 9, quadra C, no Jardim Fraternidade. Como é que foi essa conquista? Muito trabalhosa, né? É difícil, né? Passamos, graças a Deus, por várias etapas, né? E aproveitar o momento para agradecer a confiança de todos, né? Prefeito em específico, e a credibilidade. Eu digo para você que é um projeto bem arrojado, né? A pretensão de gerarmos aí por volta de 400 novos pontos de trabalho. Nosso segmento é um segmento de confecção, voltado para um público AA. Trabalhamos com grandes marcas aí do nível Brasil. E teremos, né, creche para oferecer para os colaboradores, por volta de 120 crianças, que acho que no nosso segmento é muito importante, porque o público feminino é a grande maioria, né? É oferecer um refeitório com cozinha industrial, tudo aquilo que normalmente não se vê no nosso segmento. Hoje nós estamos pretendendo executar e oferecer hoje para o povo bragantino. Vocês hoje pagam aluguel também? Pagamos aluguel, sim. Estamos em uma área de por volta de 2 mil metros, pagamos aluguel, e conseguimos conquistar aí um terreno onde o projeto como um todo terá uma área industrial de por volta de 4 mil metros. Vocês estão aqui em Bragança há quanto tempo? Dez anos. Já há dez anos? Éramos, iniciamos em São Paulo, viemos para Bragança há dez anos atrás, esse ano exatamente fazem dez anos, e graças a Deus conseguimos conquistar, né? Mas esse passo aí para os nossos projetos. E o projeto pró-indústria, pró-emprego, ele é justamente importante nesse sentido, né? De que ele procura valorizar os empresários que já estão radicados aqui em Bragança Paulista já há algum tempo, né? Proporcionando a oportunidade de emprego à população bragantina, né? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse essa iniciativa da Prefeitura, talvez conseguiríamos, mas lá muito lá na frente, né? Mas graças a Deus, com essa iniciativa conseguimos, então logo recebemos aí toda a parte legal de documentação, iniciaremos as obras. Quer dizer que isso também significa logo uma ampliação no quadro de funcionários também, né? Exatamente. Hoje, nesse local que estamos, estamos por volta de 150 colaboradores, e geraremos aí mais 400 aí, se Deus quiser. O Cristiano Márcio Siqueira Giannini é do quadro societário da TDM Serviços Técnicos em Transformadores Limitada. É mais uma empresa que agora passa também a ser proprietária de uma área na rodovia Padrial do Bolini, no bairro da Água Cumprida, Distrito Industrial 5. Essa conquista de vocês levou muito tempo? É, levou mais tempo do que a gente esperava. Ah, é? Levou, mas hoje foi esclarecido os motivos, né? Se foi para ter o processo tudo como deve a lei, então a gente não tem o que fazer. Agora é correr para recuperar o tempo demandado e a gente tocar o nosso projeto. Vocês também hoje pagam aluguel? Sim, pagamos aluguel, sim. A gente está em Guarulhos, pagamos aluguel, e aí agora a gente vem com uma ampliação e, claro, com a sede própria. Ah, vocês hoje estão sediados em Guarulhos? Estamos em Guarulhos hoje e a ideia é trazer tudo para cá. Hoje são quantos funcionários? Nós estamos com 200 funcionários hoje. Poxa, 200 funcionários. E qual é a especialidade da empresa? Nós atuamos no serviço de alta tensão na parte de transformadores e agora a gente está iniciando a parte de fabricação de alguns itens de transformador de alta tensão. Então a gente quer transformar a Bragança Paulista num centro, um celeiro de profissionais aí do serviço de alta tensão e fabricação de produtos. E o que levou vocês a escolherem o município de Bragança Paulista? Eu escolhi Bragança Paulista porque eu tenho uma casa aqui, já faz 10 anos, e na pandemia a gente veio viver um pouco de Bragança Paulista e começou a olhar para o futuro. Acha que é mais fácil de você desenvolver um trabalho social, de você formar profissionais. Então é uma série de itens aí que contribuem com isso. Vamos ouvir o vereador Marcos Roberto dos Santos, que participou hoje desta ação por parte da Prefeitura Municipal, da homologação dos chamamentos públicos de doação de terrenos para quatro indústrias. Esse é o programa pró-indústria, pró-emprego que segue no município, não é? A Prefeitura está de parabéns por ter aberto essa oportunidade de novas empresas e empresas que também já estão em Bragança ampliarem. Parabéns aos empresários que mesmo nós saindo de uma pandemia, ou alguns dizem que nós estamos numa grande crise, continuem investindo, acreditando que é possível, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos. E parabéns também a todos os envolvidos no processo, toda a equipe da comissão, os secretários. É um momento importante, é onde a gente está vendo a cidade se desenvolver no crescimento, na ampliação de empregos. Consequentemente, a renda do município, o bem-estar da população. Então eu deixo aqui meus parabéns ao prefeito, aos secretários, à Câmara também que esteve envolvida no processo, e principalmente aos empreendedores que são ousados neste momento. Um abraço a todos. Vamos ouvir também o vereador Sidney Guedes, que aliás participou do lançamento do projeto Pró-Indústria, Pró-Emprego, já teve a sua primeira fase, né, de empresários da cidade que foram beneficiados, e agora mais uma fase importante dessa etapa. Olha, é uma alegria muito grande poder estar presenciando isso, né, a criação de novos empregos, um projeto muito importante que a Prefeitura de Bragança desenvolve, né, ele já começou na época do ex-prefeito Jesus Chiridi, e hoje dá continuidade com o professor Abauri. Parabéns à Prefeitura, parabéns à administração, a toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem trabalhado para trazer empregos para a nossa cidade. Hoje, como prefeito do município de Bragança Paulista, estou dando uma sequência, na época do Dr. Jesus, quando iniciou-se a industrialização, a doação de terrenos, infelizmente ele nos deixou, cumpriu sua missão, mas foi através do Dr. Jesus, do deputado de Mir, que nos incentivou a doação de terrenos, essas empresas, que muitas delas, como você citou, de Guarulhos, estão vindo para a Bragança Paulista. Então, quero aqui também agradecer as pessoas que diretamente ou indiretamente puderam contribuir com esse grande evento que nós encerramos hoje, entregando autorização para essas empresas. Mais uma vez, nossos agradecimentos em nome de Bragança Paulista.